De volta, ó, Artipel, Assis 674, Rio de Janeiro 121, tá dando o que falar Artipel, hein? Linha completa de informática, teclados, mouses, webcams, tudo pro seu home office. Eu sou a favor do delivery nesse momento, a loja voltou a funcionar hoje, mas você pode acionar o delivery da Artipel, sabe por quê? Eles garantem, comprou até as quatro e meia da tarde, você recebe o produto no mesmo dia. Comprou pelo WhatsApp 984683888, o 984683833, você recebe o produto no mesmo dia aí na sua casa. Artipel, parceira aqui do plantão. E Postos de Caldas avançou, né, pra onda vermelha no programa Minas Consciente neste último sábado. Seria avançou ou seria regrediu? Porque nós estávamos na onda roxa, né? Mas de fato, a prefeitura divulgou uma resolução com as novas regras que começaram a valer pra estabelecimentos comerciais, espaços públicos, transporte público, igrejas e também templos. Pra falar sobre a onda vermelha em Poços e os desafios da administração municipal, eu recebo agora o secretário de governo, Celso Donato. Boa tarde, Celso. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente do plantão. Paulo, boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores aqui do plantão da tarde. É imenso prazer estar aqui. Até a última vez que eu estive aqui foi bem no primeiro dia que foi anunciada a onda roxa. Foi mesmo. Eu me lembro na segunda-feira à noite o governo do estado tinha nos pego de surpresa com o anúncio da onda roxa e na terça-feira, aqui na hora do almoço, nós estávamos aqui justamente falando do início da onda roxa. E agora estamos aqui novamente para falar do início da onda vermelha desde o último sábado. Celso, uma das coisas que nós mais falamos aqui na última participação sua foi com relação ao transporte público. Tivemos aí na última semana, a ganhadora foi a única que concorreu, que disputou ali, mas houve uma mudança na questão da lotação do transporte público. A partir de agora passa a ser 50%. Como que vai ser fiscalizado isso? É o que eu quero saber nesse momento. Ótima pergunta, Paulo. Inclusive, até depois daquela vinda aqui, eu também tive a oportunidade de participar por telefone, ao vivo, com você de manhã. Sim. No manhã show da Band FM, onde ali eu peguei e falei, realmente estamos numa relação muito já desgastante com a atual concessionária, nesse assunto, nesse aspecto de aglomeração nos ônibus. Já teve várias discussões e falei, era caso até mesmo de envolvimento do Ministério Público, que inclusive já entrou com indagações. A própria Câmara Municipal, na próxima sexta-feira, vai ter uma audiência pública para debater esse assunto. E a Secretaria de Defesa Social, sob liderança do Rafael Tadeu, na semana passada fez um levantamento a respeito da ocupação dos ônibus, de todas as linhas, em horário de pico. E foi constatado ali que 95% das linhas, nos dias da semana passada, não ultrapassavam o limite de 50% da capacidade dos ônibus. Então, quer dizer, a onda roxa contribuiu para que não tivesse mais essa aglomeração dentro dos ônibus. Por mais que era um assunto já exaustivo, de muitas denúncias, muitas reclamações, a onda roxa contribuiu para que não tivesse, por mais que o comércio estivesse funcionando de portas fechadas, ou venda balcão, ou venda delivery, por exemplo, uma loja de calçados no centro da cidade, que costuma ter lá uma dúzia de vendedores de porta fechada, não estava trabalhando com aquela quantidade de colaboradores. De certo, com escala de revezamento, alguns cumprindo férias e tudo mais. Então, diante desse estudo que foi feito na semana passada, se estabeleceu esse limite de 50% para que agora, mesmo que estejamos com uma atividade econômica mais ativa, por conta da reabertura do comércio, possa se manter esse limite dos 50%. Aí a empresa vai ter que se organizar agora com a onda vermelha, de aumentar o número de linhas e tudo mais, visando manter esse patamar da onda roxa de 50% do transporte público. E essa fiscalização vai ocorrer por parte da própria Secretaria de Defesa Social, que vai estar semanalmente fazendo esse levantamento de médio de usuários em horário de pico. Vai acontecer uma fiscalização aqui no terminal de linhas urbanas e também nos pontos de partida, é isso? Principalmente no terminal de linhas urbanas, tanto na hora que o passageiro embarca, quanto na hora que desembarca. Então, na hora que, antes daquele ônibus sair, faz a contagem de quantas pessoas embarcaram. É lógico que algumas pessoas pegam ao longo do trajeto, mas outras também descem. E da mesma forma, quando desce do ônibus, na chegada no terminal também, a contagem de quantos passageiros estão desembarcando. Muito bem. A Cátia Gonçalves, o pessoal está perguntando muito aqui do vídeo. Eu vou entrar no assunto com o Celso daqui a pouco, vocês podem ficar tranquilos, tem muita mensagem chegando. O Celso já falou aqui que não vai entrar muito na questão, porque era um momento particular do prefeito. Mas eu não posso deixar de cobrar o secretário de governo, de questionar e de falar, porque esse é o braço direito do Celso hoje, todos nós sabemos disso. Mas vamos lá, pergunta da Maria, da Cátia Gonçalves. Como que o município vai fiscalizar o transporte coletivo? Bom, acho que o Celso já respondeu essa mensagem, através da defesa social. Exatamente. São do Demutran. Que é a secretaria, inclusive, gestora do contrato com a empresa. Está estipulada alguma multa, Celso, para isso? E no caso da aglomeração, descumprimento da questão, vamos dizer assim, de colocar em risco a saúde pública, é a mesma multa que está sendo praticada aí para os estabelecimentos comerciais, que é a multa de seis mil reais. Vamos lá, mais uma pergunta. A Valdirene dos Santos, eu tento atender todo mundo, que eu acho que a gente tem que respeitar os nossos telespectadores. Ela fala da Câmara Municipal, estou tentando enxergar aqui, mas está muito difícil. Já discute a possibilidade de um auxílio emergencial municipal para a população. A intenção do prefeito, caso aprovado, é sancionar essa lei? Tem isso rodando na Câmara Municipal? É, na verdade, tem um auxílio, como se fosse um auxílio de combate à fome, que um projeto, se não me engano, de autoria do vereador Dinei, que está tramitando na Câmara Municipal. Nesse momento de crise, é tanto econômica quanto de saúde, a ponta mais fraca, principalmente para o lado financeiro, é o município. Por isso que a União, o Governo Federal, sempre é aquele que enuncia o pacote de medidas de enfrentamento à Covid, tanto pelo lado da saúde, como também pelo lado da economia. Quando veio o auxílio emergencial, quando teve saques extras do fundo de garantia, quando teve recursos também para a área da saúde, para o próprio combate à Covid. Por quê? Porque hoje o Governo Federal sabe que a cada R$ 100,00 de impostos arrecadados, 70% vai para a União, em torno de quase 20% para o Estado, e de 10% a 12% para os municípios. Então, quer dizer, a arrecadação dos municípios é infinitamente inferior à da própria União. Então, o município, nesse momento... E o município é o que atende ao cidadão diretamente. Então, assim, hoje a Prefeitura tem dificuldade de fazer renúncias, tanto pelo lado de arrecadação quanto também de auxílio, porque a Prefeitura está trabalhando a todo vapor, todos os seus serviços estão funcionando. Nós temos aí, tirando a questão das aulas, que apesar de não estarmos tendo as aulas, os professores estão trabalhando, estão dando as aulas remotas, os professores estão recebendo. Então, quer dizer, o serviço nosso de saúde, por mais que receba recursos da Covid, a saúde nossa não é só o Covid, né? É toda uma estrutura que você tem, inclusive, agora nessa parte da vacinação, de várias unidades de saúde, com profissionais trabalhando e tudo mais. E a cidade, por si só, a cidade está tendo que ser limpa, tem empresa de coleta de lixo, enfim, todos os seus serviços estão... não tem nenhum suspenso. E a Prefeitura está naquela dificuldade financeira que já é do conhecimento de todos. Da mesma forma, o governo do Estado. Não adianta a gente colocar a faca no governo do Estado. A gente sabe da herança que o governador Zema vai passar praticamente todo o seu mandato para equilibrar a questão financeira. Então, assim, nesse momento, hoje, a questão de qualquer auxílio emergencial, digamos assim, por parte do município, tem que ser muito analisado. Por quê? Nós precisamos, além da dotação orçamentária, precisamos da fonte de custeio. Se o projeto de lei apontar de onde essa fonte de custeio é para esse pagamento, nós podemos avaliar o projeto dentro da realidade do município. Muito bem. Ô, Celso, você sabe, você está sabendo já, esse vídeo que circulou nas redes sociais no final de semana, aliás, foi um final de semana muito triste. Aliás, eu tenho... Vou ser sincero com você, o pessoal que me acompanha há mais tempo, sabe que está sendo muito difícil ultimamente ter que apresentar o plantão e ter que contar todo dia um monte de óbitos aqui em Poços de Caos. Já são 227 famílias poços caldenses, enlutadas, e quase 200 também de pessoas, né, o Stefano? Também de outros municípios, nós também temos um respeito danado. Vivenciamos aí uma onda roxa, passamos agora para a onda vermelha, e a prefeitura faz várias campanhas. Inclusive, a SECON soltou uma campanha semana passada, hashtag não aglomere. E aí aparece esse vídeo, né, do chefe do executivo, do prefeito Sérgio Azevedo, que foi reeleito pela primeira vez, um prefeito reeleito aqui em Poços de Caldas, em um bar, ao lado ali de vários amigos, está aí a imagem, se quiser dividir a tela com a gente, o seu vereador também estava lá, mas estava de máscara. O prefeito também estava de máscara, inclusive. Assunto, Celso, você me perdoe, eu sei que você não estava ali, até porque eu acho que você tem mais compromisso com o prefeito nesse momento. Porque está num bar agora, num sábado, onde as pessoas estão inutadas, onde os comerciantes de Poços de Caldas tiveram que ficar mais 15 dias, de três semanas, três semanas, a maioria para as portas fechadas, sem contar a quantidade de famílias inutadas. E o prefeito, está certo, está no momento dele? Tem aí o direito de ir e vir, a Constituição fala isso, até ele que é o chefe do Executivo. Mas ele vir gravar vídeo, pedindo para as pessoas ficarem em casa. O secretário ali, o Zé Damião, está rindo sem máscara. Eu acho que não tinha motivo nem para estar rindo ali. Porque só nesse final de semana, foram sete mortes aqui em Poços de Caldas. Sete óbitos. Já são 227 famílias inutadas. Como que o prefeito, Celso, vai pedir exemplo para as pessoas, sendo que ele cobrou o pessoal da represa do Cipó, cobrou o pessoal lá do Cristo, e depois ele vem, ele faz isso aí, porque o chefe do Executivo, ele poderia estar tomando a cerveja dele tranquilamente, sem problema algum, mas num bar. Olha lá o secretário rindo. Eu não sei onde que ele está fazendo festa, porque ninguém está tendo motivo para rir aqui em Poços. Quase que 100% das UTIs lotadas, vereador fazendo joinha, também está tudo bem ali, o salário está em dia. Agora, o prefeito, eu queria muito a participação dele aqui amanhã. Eu queria muito a participação dele aqui amanhã, porque eu acho que, Celso, ele deve pelo menos um pedido de desculpa para os moradores de Poços de Caldas. Paulo, como eu te falei, você sabe, eu já participei do seu programa várias vezes, tanto na rádio quanto aqui, e eu não sou de me furtar de polêmicas nem nada. Isso não é polêmica, isso é realidade. Eu falo assunto delicado, polêmica no sentido aí de discussão, de debate público, de opinião pública. É um assunto que foi muito divulgado e discutido ao longo desse último final de semana. Acontece que, igual eu falo, é muito difícil você falar por uma situação que você... você não vivenciou. Então, o prefeito estava até agora para gravar, acredito que já deve ter saído, uma declaração dele, até justificando o fato ocorrido, mas o que eu posso garantir foi o que eu ouvi da boca dele. O prefeito, no sábado de manhã, trabalhou, ele esteve com o Damião, que é o secretário que aparece aí, percorrendo alguns locais da cidade, algumas obras, e ele foi até esse local para almoçar, no qual, inclusive, tinha sentado lá pelo lado de dentro, tinha almoçado, estava num momento dele particular, num momento de lazer ali, e nesse momento, do flagrante das imagens assim, era o momento que ele estava se despedindo das pessoas ali e já estava indo embora. Tanto que, logo em seguida, como ele já tinha despedido o pessoal, ele saiu do local. Então, e teve esse lapso temporal do ocorrido, que é o que as imagens estão mostrando. o prefeito, ele até falou assim, ó, eu estava cumprindo com as regras, no sentido de estar de máscara, estava despedindo as pessoas, não estava fazendo consumo nenhum ali em pé. Agora, por mais que ele seja o prefeito, ele também está no papel de cidadão, que não tem direito nem de mais e nem de menos. E fica muito complicado a questão de, por mais que ele seja o prefeito da cidade, de ficar olhando a atitude de cada um que está ali frequentando aquele local. tinha um subordinado ali, que é o secretário sem máscara e o Bairro estava lutado, não é, Celso? Foi multado? Você tem informação? O Bairro foi autuado? Paulo, a notícia que eu tenho é que foi notificado. Foi notificado? Foi notificado. Inclusive, a fiscalização teve lá e a notícia que eu tenho que foi passada é que foi notificada. Até por conta das pessoas que estavam ali, o prefeito, igual já foi relatado aqui, ele estava no momento que ele estava indo embora. Inclusive, vamos dizer, é que ali não tem filmagem, vamos supor, de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, das pessoas que estão aí, que eu tive contato, que eu conversei com o José Damião, que eu conversei com o próprio prefeito, que eles alegaram, foi justamente isso, que eles estavam no momento de saída do local, no momento ali de despedida do pessoal, por isso, já estavam em pé, já estavam de saída daquele local ali. Agora, nesse aspecto aí, da postura de cada um que está ali do estabelecimento, eu prefiro não falar, porque, igual eu falei, eu não vivenciei, a situação, é o momento ali particular de cada um, e eu acho que cada uma das pessoas que estiveram ali tem as suas justificativas, né, ah, um estava sem máscara porque estava consumindo, ah, o outro estava com máscara, estava em pé porque estava indo embora. Então, quer dizer, fica muito complicado a gente terceirizar a fala nesse momento. Eu quero o prefeito aqui, porque eu vou questionar ele sim, porque ele vem para a mídia social, ele faz marketing muito bem feito, diga-se de passagem, ele deve ser um pedido de desculpa, mas eu quero o prefeito aqui amanhã, eu pedi para a nossa equipe marcar, para o Sérgio vir aqui amanhã, eu acho que ele deve ser uma resposta a essas pessoas, são muitas famílias, Celso, morrendo aqui, não dá para a gente, é muita demagogia, você pedir as coisas, e depois, você ir e não dar o exemplo, independente se ele passou ou não, eu tenho o maior cuidado do mundo, nem supermercado eu estou indo, porque eu preocupo aqui com a minha imagem, eu tenho que dar o exemplo para quem me acompanha aqui, e o prefeito deveria fazer o mesmo também, independente se ele passou ou não, não é momento de festa, eu concordo com você, eu não quero te botar em maus lençóis, eu sei que nesse momento é um momento complicado, e na verdade eu não quero discutir sobre isso, eu acho que você tem o direito de defender também, mas eu não defendo, e a maioria das pessoas não defendem, a maioria das pessoas não concordam. O que eu acho que pode ser questionado ali no aspecto são as pessoas que estão em pé, as pessoas que estão sem máscara, a questão, vamos dizer assim, da presença do prefeito, o bar não estava, o bar restaurante, o que lá também é restaurante, não estava, vamos pôr, superlotado, com a sua capacidade máxima, o prefeito, conforme ele alegou, ele estava de saída, tanto que ele estava ali e já tinha consumido, porque quando você vai consumir, você está comendo, você está tomando, seja um refrigerante, uma cerveja, não tem como você fazer este de máscara, mas você tem que estar devidamente sentado no local, ele alegou que naquele momento ele já tinha, já tinha comido, já tinha ali tomado o que tinha que tomar e estava para sair, para despedir das pessoas e inclusive estava de máscara, eu acho assim, que eu concordo com você, principalmente com, quando você vê imagens de pessoas sem máscara, pessoas em pé, que não estejam, e até mesmo consumindo de forma imprópria, em pé no caso, isso aí tem que ser questionado, agora na figura do prefeito em si, prefeito, nesse laxo de tempo ali, o prefeito, vamos dizer, ele está de máscara, despedindo o pessoal embora, agora nós podemos discutir a questão, deveria estar ali, não deveria estar, aí eu até concordo com você, cada um está fazendo a sua parte e tudo, mas, enfim, nós não podemos esquecer que o prefeito também é cidadão. É cidadão, tem que dar o exemplo, tem que dar o exemplo, isso que tem que fazer. Ô gente, ô Celso, onde que a gente vê essa multa, eu estou perguntando aqui, se o estabelecimento realmente foi multado, como que a gente vê isso? Porque está rolando aí já, até a gente mostrou aqui numa rede social, segundo consta, eu não sou muito de acreditar em rede social também não, mas segundo consta, o proprietário disse que ele não foi autuado, então já tem isso aí rodando também, nós mostramos há pouco, como que a gente faz para ver se essa multa realmente foi aplicada? Então, uma das pessoas que fazem parte da fiscalização é a Fernanda, do PROCON, e o relato que eu tive da Fernanda foi que o estabelecimento foi multado por conta das pessoas que estavam em pé e sem máscara ali no local, foi notificado. Então, quer dizer, essa é a informação que eu tenho. Agora, falar que eu vi a multa fisicamente, eu não vi, mas essa é a notícia que eu tenho, que é uma pessoa muito séria, que é a doutora Fernanda, então, quer dizer, eu acredito que não tenha, inclusive, quem quiser ter acesso a essa multa é um direito das pessoas ter acesso. Agora, eu, igual eu estou te falando, eu, simplesmente, nós temos a chefe do PROCON que faz parte da fiscalização e isso me foi relatado. Como é algo que não compete à minha secretaria, não tem como eu responder porque não é ela que lavra a multa, no caso, a secretaria de governo. Muito bem. Mas me foi relatado essa questão que eu acabei de te falar. Ô Celso, quais são os próximos passos agora? Nós mostramos aqui também que o município recebeu alguns medicamentos para a intubação de pacientes, era algo que nos preocupava e muito também. Esse medicamento, ele veio do governo federal ou foi do governo do estado? Esse medicamento veio do governo federal, foi uma grande importação que o governo federal fez e distribuiu para os estados e os estados, consequentemente, replicaram para os municípios. Foi uma distribuição muito rápida para o par do governo do estado, o doutor Moscone fazendo muito bem o elo, o intercâmbio lá, juntamente com a secretaria de governo e com o secretário de junto de governo, o ex-deputado Gustavo Correia, que inclusive foi colega contemporâneo do Moscone na Assembleia e o secretário de junto de governo foi muito ágil nesse despacho para a posta de caudas, porque normalmente o caminho da vacina, quando é vacina, vem do governo federal, que vem para o governo do estado, que vai para as regionais de saúde e vem para a posta. Nesse caso, dada a urgência desses medicamentos, direto da capital mineira, já veio para o nosso município, dando tranquilidade para o tratamento nos próximos dias. A vacinação continua essa semana, Celso, diminuindo aí cada vez a faixa etária dos assistidos. Com certeza. Falando de coisas boas que nós temos que, nesse caso, enaltecer, nesse momento difícil que estamos vivendo da pandemia, posta de caudas tem sido referência aí na vacinação, estamos aí sempre ali no ranking das cinco, das dez cidades que mais vacinaram proporcionalmente ao número de habitantes na nossa cidade, que nós temos uma estrutura de saúde muito bem organizada, são vários locais de vacinação, o poste de caudas sempre foi exemplo no plano de imunização, tanto que até na própria influência, na H1N1, a gente sempre vacinou muito rapidamente. Eu vi, por exemplo, no site da Prefeitura de Varginha, anunciando que a vacinação com 66 anos começou hoje. Poste de caudas nós vacinamos com 66 anos há uma semana atrás. Então, quer dizer, isso mostra que realmente poste de caudas está fazendo muito bem o dever de casa, tanto da primeira dose quanto da segunda dose e conforme as vacinas vão chegando, não tem vacina parada. A gente desova rapidamente a vacina. Quando tem alguma vacina guardada, Paulo, é da segunda dose, da primeira dose não. Chegou, a gente já vacina no mesmo dia, não tem manhã, não tem tarde, não tem noite, se precisar vacinar feriado, nós vamos fazer. Quando segura a vacina é para a segunda dose que a gente tem que segurar a janela. Tem que respeitar esse prazo, até o governador disse que ele vai dar prioridade aos municípios que acabarem com os estoques mais rapidamente, não é isso? Exatamente. Celso, eu quero te agradecer a sua presença. Eu peço, realmente, o Celso, ele não tem nada a ver, o Celso deu mais exemplo que o prefeito. O Celso deu mais exemplo que o Sérgio Zerviato. Você estava certamente na sua casa, lá com a sua família, respeitando, assim como eu também estou e assim como a maioria das pessoas estão também. Eu quero aqui, Celso, eu não queria te colocar em maus lençóis, mas você é o braço direito do prefeito e como eu tenho uma transparência muito grande. Eu tento falar a verdade sempre, se eu errar, eu vou voltar atrás também, mas quando eu tenho que questionar, eu questiono mesmo. Nossa equipe está tentando amanhã a participação do Sérgio aqui e eu vou questionar, eu vou questionar, independente da resposta dele. A resposta dele eu tenho que aceitar, mas eu não posso concordar com uma atitude dessa. Clientes passando, comerciantes passando grandes dificuldades de impostos, pessoas passando, 227 famílias enlutadas, infelizmente, o prefeito tem que dar o exemplo também. Eu respeito muito a sua postura, respeito muito a sua pessoa, mas eu não concordo com o que você disse e eu não concordo também com a atitude do prefeito. Celso, muito obrigado pela presença. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de estar participando, espero em breve estar novamente aqui no Plantão da Paz, assim como no Plantão 47, lá no Manhã Show que eu já estou até com saudade de ir. Enfim, estou sempre à disposição. eu falo, nós somos pessoas públicas, empregados do povo, quem paga o nosso salário é o contribuinte, é a população de postos de caudas e seja a vida particular da gente ou a vida pública, a gente sempre tem que estar dando satisfação. Quando eu falei aqui, você sabe, eu não sou de fugir da resposta, mas é um momento que é muito difícil falar pelo outro, para quem não vivenciou a situação. Mas enfim, nós estamos à disposição para estar sempre participando e eu que agradeço a oportunidade. Até pronto, Celso. Pessoal, sete da noite tem plantão 47 com boletim epidemiológico e muito mais. A gente fala daqui a pouco, então, até já. Tchau.